Hoje acordaram todos cheios de maldade Bebendo o mesmo copo todos à vontade Água contaminada pela falsidade De olhos vendados tu tiras a tua parte E é na sombra que se escondem Desconfiam mesmo sem ter provas Vultos que me consomem Que me querem ter de volta, ei Sentaram-se à minha mesa Na ceia de última hora Dividiram a sobremesa E deixaram-me de fora Oh, já provaste do teu veneno Palavras soltas levas o vento A multidão faz-te pequeno Só tens que lhe dar tempo Oh, já provaste do teu veneno Palavras soltas levas o vento A multidão faz-te pequeno Só tens que lhe dar tempo Mas tu não estás a ver que eu até sou de me esconder Se for para dar a cara Se for para dar a cara sou o primeiro a aparecer Olha-me nos olhos sabes o que eu quero dizer Olha-te ao espelho Vê onde vens Não queres ser aquilo que não tens Ei, para! Gucci, Prada, Louis Vuitton Até podes ter ideias Mas sou eu que tenho Doce para mim foi mau Para ti foi mais que bom Vieram de longe, seguiram a luz Mas sou eu que conduz Sentaram-se à minha mesa Na ceia de última hora Dividiram a sobremesa E deixaram-me de fora Oh, já provaste do teu veneno Palavras soltas levas o vento A multidão faz-te pequeno Só tens que lhe dar tempo Oh, já provaste do teu veneno Palavras soltas levas o vento A multidão faz-te pequeno Só tens que lhe dar tempo A multidão faz-te pequeno 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 A multidão faz-te pequeno